Isso sim, abrir a minha alma e trabalhar com tudo aquilo que eu senti no acompanhamento de 52 anos de luta de forma angustiada, emocionada e entusiasmante. Desde muito jovem, recém terminado o curso de arquitetura, eu entrei nesta luta e não consegui nunca mais sair. E que beleza que nós estamos aqui hoje vivendo um fato histórico, porque nós estamos realizando esta solenidade no Planalto Central, bem no coração do Brasil, onde nós somos obrigados a sentir de forma muito palpável o pulsar da nação, da nação brasileira, de cujo projeto nós queremos, sim, participar muito mais. E a partir de agora, aqui onde se fundou a capital federal, pensada e vaticinada por Dom Bosco, foi aqui que o mais brilhante dos nossos urbanistas começou o seu projeto traçando uma cruz, chamando-os de eixos monumentais do seu projeto, da sua proposta. E disse que este gesto estava comprometido com uma tomada de posse do território, do território brasileiro. Eu quero dizer para vocês que este gesto, para mim, significa, para os arquitetos brasileiros, também um gesto de posse, para nós, a posse da nossa profissão, com a sua maioridade, com a sua responsabilidade, com a sua vontade de rigor ético, técnico e social, para que a gente possa pensar melhor a nação. E aqui, nesta terra, no Planalto Central, o mais brilhante dos nossos arquitetos brasileiros, Oscar Niemeyer, deixou o legado de muitas das suas mais belas obras, que coroou todo o movimento modernista brasileiro e fez com que os arquitetos do mundo inteiro viessem aqui verificar e saber como é que nós conseguíamos fazer uma arquitetura tão excelsa num país que começava apenas a industrializar. Eu sempre me refiro a esse período como o tempo em que a gente sabia fazer arquitetura. Agora, o desafio é superar o marco de Brasília e avançar. Eu penso que nós teremos de pensar naqueles que nos acompanharam de forma brilhante, os que tombaram no início da batalha, no Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas também celebrar com muita glória aqueles que souberam comandar essa última década de luta, o Colégio Brasileiro de Aqueletos. Depois de muito desentendimento, que eu sempre achei que se tratava de um capricho do exercício do pensamento dialético, para estudar a estética do contraditório, essas cinco entidades souberam trabalhar e se reencontrar e viver mais de uma década, doze anos, num trabalho uníssimo, num trabalho unido, num trabalho corajoso e eficiente, que viveu a organização e o equacionamento, as angústias, as alegrias e as tristezas dessa última década. Obrigado.